Olá, pessoal! Eu de novo. Bem, agora eu quero falar a respeito do exercício simulado. O exercício simulado, ele está igualzinho estruturado, igual à prova, né? Está estruturado igual à prova. A prova, então, o exercício simulado, tem 10 questões. Essas 10 questões, cada um vale um ponto, vale, então, 10 no simulado, porém, será agregado à nota de vocês um ponto. É um ponto do simulado, um ponto do trabalho das citações e mais 10 pontos da prova. Quem tira 12, vai com 10. O simulado, você pode fazer ali duas vezes. Você tem duas oportunidades de fazer o simulado. A primeira oportunidade, você faz, verifica a sua nota. Se você não estiver contente com a nota, então, você pode fazer novamente. Ela substitui. Então, a nota maior que fica. Beleza? Qualquer dúvida, conte comigo. Estou lá no WhatsApp. Vocês podem colocar suas dúvidas aqui também no sistema AVA. E fiquem bem. Até mais.